Gente, estamos agora aqui no rio Camaragibe Mirim pessoal, olha só, muita chuva, está caindo agora no momento, as trebarias já estão quase cobertas, forte chuva, o rio volta a transbordar pessoal, aqui na cidade de Joaquim Gomes, Alagoas, mais uma vez estamos aqui registrando este momento exato, em que o rio está transbordando, olha só, nós vamos seguir lá para cima da ponte, onde liga a divisa com Joaquim Gomes e flecheiras, nós vamos mostrar a imagem completa de lá de cima pessoal, Então segue aí com mais uma reportagem, aqui pelo nosso canal, rio Camaragibe Mirim, hoje é 6 de maio, de junho de 2022, mais uma cheia aí transbordando o rio Camaragibe Mirim pessoal, Então segue aí com mais uma reportagem de hoje, completa, olha a parte de cima como está, que é o lado de cima do rio, quem conhece essa área aqui, aproximadamente do espaço do Eguinaldo, Eguinaldo, aí pessoal, o rio volta a transbordar, com forte chuva, aqui na região da zona da Mata Alagoana, chuva forte caindo no momento, e vamos aqui seguindo pessoal para cima da ponte, Que liga, Joaquim Gomes com flecheiras, não é isso aí, flecheira bem ali né, isso aí é atravessar, Olha aqui pessoal, rio transborda, rio Camaragibe Mirim, volta a transbordar com forte cheia nesta segunda-feira, 6 de junho de 2022, mais uma cheia aí, Essa é a famosa cheia do Nordeste 2022, Está ali a nossa cidade de Joaquim Gomes, o centro de Joaquim Gomes, Muita chuva forte caindo no momento exato, Mais uma vez, Jornal do Povo, Trazendo informação em tempo real, Está aqui pessoal, Mais um alerta aí, Para Joaquim Gomes, Rio Camaragibe Mirim, volta, A transbordar, Vamos aqui seguindo pessoal, Para cima da ponte, Com o maior cuidado, Que aqui está liso, E vamos seguindo, Está aí toda essa área aí do rio, Esse é o famoso rio, Camaragibe Mirim, Estamos aqui registrando mais uma vez, Trazendo mais informações, Em tempo real, Está aí gente, Muita água mesmo, Estou aqui em cima, Da ponte, Que liga Joaquim Gomes, Com o município de Flecheiras, Está aqui, Olha aí gente, É água, viu, Aqui é o famoso rio, Camaragibe Mirim, Está aqui, Estamos aqui atualizando, As nossas informações, Em tempo real, Em tempo real, Vamos aqui, Seguindo para a parte baixa, Do nosso rio pessoal, Olha só, Olha só, Quanta água, O tempo está temporal, Nublado, Está muita chuva, Está se aproximando, O mestre Bob, O famoso Bob do remédio, A gente vai fazer aqui, A sua reportagem, E pessoal, Jornal do povo, Mostrando aí, Em tempo real, Segue aí pessoal, Vamos aqui, Atravessar para o lado, De Flecheiras, Aí toda essa visão ampla, Para vocês verem aí, Nosso rio, Camaragibe Mirim, Aí gente, Estamos aqui, Sempre trazendo, As informações, Em tempo real, Fique bem conectado, Que as informações aqui, É, Original, Olha só pessoal, Quanta água, Muita água mesmo, Olha aí, Essa visão ampla aí, Essa é a parte de baixo, Essa é a parte de baixo, Sobre a cheia, De Joaquim Gomes, A qualquer momento, E, E, A, 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 Obrigado.